Então, o homem com a experiência que ele tinha, de anos de sala de aula, de anos de trabalho, como, inclusive, como jesuíta, que ele estudou durante muito tempo no seminário jesuítico, e ele chegava ao ponto de dizer assim, olha, fulano, eu não compreendi tal coisa, você poderia me explicar? Quer dizer, esse comportamento, como eu disse um dia na academia, é o comportamento da pessoa que está sempre apto e pronto a aprender. Todo mundo que fala de Kermoges diz que foi um dos melhores professores que ele teve. Ora, tinha o seu módulo, na época em que ele foi formado e na época em que ele lecionava, ele não fazia grandes usos, né? Ele se restringia muito e não usava as tecnologias. Ele não usava as tecnologias que eram normais nos anos 80, não é? Veja a tecnologia da época, era um episcópio, um projetor de slides, um videocassete, e isso caiu em desuso hoje. E na época ele também não usava. Por quê? Porque ele tinha um método de trabalho que o discurso dele passava o conteúdo que ele desejava. Isso pode ser visto, naquela época já começou a ser visto como sendo um professor tradicional. Mas ele não tinha um comportamento tradicional de dizer assim, eu sou um mestre, um professor, que estou aqui no topo da parede. E o aluno é o rodapé da compreensão. Não. Ele ajudava os alunos a crescer junto com ele. Nunca se negou a dar opinião sobre os trabalhos, mesmo elementar, dos alunos que apresentavam. Tinha coragem de apresentar para ele. Lógico que ele tinha um rebuscamento muito grande. E isso é visto nas 150 obras que a gente resgatou da história de Kermogens, falando sobre 73 escritores diferentes. Desde escritores aqui de Carbaru, outros bastante conhecidos e alguns que ninguém conhecia, lançou uma obra e entregou a Kermogens pedindo que ele desse uma opinião. E ele escreveu um artigo e editou em jornais e em revistas especializadas.